O Amazonas TV está exibindo desde a semana passada uma série de entrevistas ao vivo com os candidatos ao governo do Amazonas na eleição suplementar deste ano. A ordem de apresentação dos candidatos foi definida por sorteio. Cada entrevista vai ter 10 minutos com mais 1 minuto para a conclusão da última resposta. Depois os candidatos continuam a serem entrevistados por mais 10 minutos no G1 Amazonas logo após a exibição do Globo Esporte. Se um dos candidatos se considerar ofendido por algum dos seus opositores na entrevista de estúdio ou do G1, a direção da emissora poderá conceder um minuto de direito de resposta ao ofendido dentro do mesmo jornal ou no site no dia seguinte. E o oitavo entrevistado nesta quarta-feira é o candidato Wilker Barreto da coligação por um novo Amazonas. Candidato, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Amazonas TV. Bom dia, Cléo. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos os amigos que nos acompanham no Amazonas. Para mim é uma grande oportunidade de conversar de forma muito franca sobre propostas e projetos para um governo preocupante de 15 meses. Bom, vamos falar um pouco da sua candidatura. O senhor é vereador, presidente da Câmara Municipal aqui de Manaus e tem demonstrado o total apoio às decisões da Prefeitura de Manaus. A administração municipal é aliada da Prefeitura. Mesmo assim, a Prefeitura abraçou uma candidatura de outra pessoa, que é seu adversário, nessa campanha. O que aconteceu, candidato? A sua candidatura não conseguiu convencer o prefeito a lhe apoiar? Eu digo o seguinte, isso é a prova maior que nós temos personalidade política. A política é permitido divergir. Nós convergimos, nós temos o mesmo sentimento do que é melhor para Manaus, mas me permita discordar do que eu vejo que é o melhor para o Amazonas. Os números mostram aí que governos passados vêm administrando de forma desastrosa o orçamento público. Nós estamos no colapso dos serviços básicos da população. E eu fico feliz que os candidatos começam a falar para a população de números, porque propostas sem recursos são jogadas ao vento. Então, a minha candidatura é uma candidatura franca, aberta, não ajoelho no milho, tenho personalidade, presido um partido, presido pelo segundo BN, um dos maiores orçamentos do Amazonas, que é da Câmara Municipal de Manaus, tenho formação acadêmica, economista, pós-graduado em políticas públicas, sou mestre em meio ambiente, ou seja, administro recursos. Então, vejo com muita naturalidade, respeito a posição do prefeito, vai ser um grande aliado nosso, porque eu sinto que a mudança do povo do Amazonas é por novos olhares, gerencial, não é o novo pelo novo. Eu jamais seria irresponsável se eu não tivesse condições técnicas, políticas, para administrar um governo difícil, tem que saber lidar com a Assembleia, o próximo governador já pega o orçamento dentro da Assembleia. Nós vamos falar de um governo que toma posse no dia 15 de outubro. Nós temos pouquíssimos dias para preparar um orçamento para a crise. Você precisa conhecer o rito orçamentário e político para poder governar o Amazonas dentro de um turbilhão de crise econômica, financeira e política. Vamos falar agora das suas propostas. Perfeito. No seu plano de governo, o senhor fala em investir no setor primário para acabar com a importação de produtos como banana, cheiro verde, fécula e tambaqui. Como o senhor pretende fazer isso em tão pouco tempo no eventual governo? De forma muito clara, é triste dizer hoje um número que entristece o Amazonas. O Amazonas hoje é dependente da Zona Franca, eu defendo a Zona Franca. Mas nós estamos perdendo dinheiro em setores importantes, economias secundárias. 70% hoje dos alimentos que o Amazonas se come vem de fora. Eu estive em 40, é fé, importantes cidades, Rafael, do nosso Amazonas. Estou indo para o Alto Rio Negro. Nós temos 13 cidades no cinturão metropolitano. Eu vou em Itacoatiara e, para a minha tristeza, a banana que está lá é de Roraima. Eu vou aqui no restaurante em Manaus, o tambaqui é de Porto Velho. Já parou para pensar os milhões que nós estamos perdendo mensalmente com a cadeia de alimentos? Como é que eu posso reverter isso em curto espaço de tempo? Primeiramente, melhorando o acesso de ramais e vicinais. O agricultor hoje que me escuta sabe que os governos abandonaram mais de 20 anos. Eu andei a feira de coari de ponta a ponta. Coari que já foi chamada de terra da banana. Não encontrei um agricultor, Cleo, que chegou para mim e falou. Já recebi um centavo do governo. A Afeã me ajudou. O IDAM é um parceiro. A CEPRÓ sempre está comigo. Pelo contrário, cadeias que não existem. O pouco que se tem de produção no interior do estado do Amazonas é fruto do esforço do próprio agricultor. Hoje, para sair dos ramais é um parto. Nós temos que melhorar os acessos dos ramais e vicinais. Pegar uma Afeã, que é muito ágil para emprestar dinheiro para outros estados, mas é um grande adversário hoje da cadeia produtiva. O estado não pode ser adversário do setor primário e nem de empresas. O empresário hoje é perseguido pelo estado. Nós temos que criar conselhos, discutir. O tempo é curto, obviamente. Mas, a priori, nós temos que enxugar uma máquina que gasta mal. Eu vejo uma foto dessa, bonita, da Arena da Amazonas, que custa R$ 550 mil por mês, para manter R$ 7 milhões por ano. E nós ainda estamos pagando empréstimo de mais de 10 anos. O povo da Amazônia não sabe que nós estamos pagando hoje, de dívidas e juros, R$ 800 milhões por ano. Isso faz falta no investimento. De um estado de R$ 15 bilhões de orçamento. Bom, vamos falar sobre segurança pública agora, um outro tema muito importante. Nós temos aqui no Amazonas agora, em Manaus, a gente vê isso mais de perto, alguns DIPs, as delegacias que não funcionam 24 horas por dia. Aconteceu essa mudança no funcionamento para corte de gastos, por causa da crise. O senhor diz no seu plano de governo que vai voltar com isso, com os DIPs funcionando. Como é que seria essa medida, levando em conta o orçamento que é reduzido? Eu vou responder duas perguntas importantes, que se chama segurança e saúde, com uma questão muito clara. Os meus primeiros 75 dias de governo é de realinhamento de contratos. Como é que eu posso falar em investimento em segurança pública de um estado que gasta, com um sistema prisional, R$ 425 milhões por ano com a humanizagem? Como é que eu posso falar de melhoria na segurança pública se nós temos mais de 100 contratos? Eu estou falando que o governo do estado da Amazônia tem 5 mil contratos, só que os 100, Cleo, comem R$ 3,2 bilhões do orçamento público. Se não realiarmos contratos, se nós não chamarmos para uma realidade que o dinheiro está curto, nós não vamos ter dinheiro para botar saúde, segurança, educação, emprego e renda em andamento. O estado gasta mal o dinheiro do povo. Como é que eu posso entrar, como é que entra na minha cabeça que um estado de 15 bilhões de orçamento por ano não consegue prestar uma saúde regular, não consegue colocar delegacia para funcionar. Dos 30 DIP, Rafael, só 8 estão em plantão 24 horas. Só 8. Certo. Imagina, para onde está indo o dinheiro do contribuinte? Nós estamos em julho. 8 bilhões do orçamento deste ano, previsto de 14,8, já foram empenhados. E você vai no 28 de agosto, não tem remédio. Vai na delegacia, falta até papel. Certo? É essa segurança pública que nós queremos devolver para o povo do Amazonas, de governos que já governaram e eu respeito. Tiveram seus pontos fortes, mas na minha opinião tiveram mais pontos fracos. Eu quero valorizar o policial. É uma vergonha. Não se dá data base. Promoção, só se ameaçar fazer greve. Ou seja, de forma muito clara, se nós não pegarmos os primeiros 75 dias e realiarmos os custos dessa máquina, eu estou falando e estou ficando até repetitivo, o estado do Amazonas vai quebrar. Nós estamos hoje em situação pré-falimentar, mas não é porque falta recursos, é porque nós não estamos priorizando. Candidato, realinhando então essa questão aí do orçamento, quais serão as suas ações práticas na área da saúde? Saúde, botar para funcionar o que tem. Como é que eu posso colocar para funcionar um novo hospital, se nem o João Lúcio está funcionando regularmente? Como é que eu posso pensar um novo 28 de agosto, se o 28 de agosto está se arrastando? Como é que eu posso pensar e construir uma UPA no interior do estado do Amazonas, se eu estive agora de Quari, e estive agora em Quari, em Tefé, e lá está faltando paracetamol? O nosso desafio em 14 meses é botar uma rede existente em pleno funcionamento. Vou trazer, ao contrário de alguns candidatos que prometem zerar a fila em seis meses, mas ontem saiu uma ótima reportagem aqui no jornal da Amazonas, sobre a questão da saúde. O Ministério Público fez o governo do estado do Amazonas, em 2005, assinar um ataque em melhoria do sistema. Já se passou 12 anos. Não melhorou nada, pelo contrário, só piorou. Eu vou trazer a rede particular, mas eu quero pagar o preço justo. Eu vou acabar com uma prática, Cleo, que o maior comprador, que é o estado, consegue ser visto na praça como o pior pagador, e quando compra, eu compro mais caro. Isso não me entra. Acabei de ver uma reportagem do consumidor contando suas moedas. O estado do Amazonas gasta mal o dinheiro do contribuinte. É só pegar as grandes redes. Meu amigo, quero 5 mil e duas copias, mas eu quero pagar o preço justo. Eu vou comprar na quantidade, por que eu não tenho o menor preço? Dessa forma, em 14 meses, se pode pensar em zerar o programa das filas. Terceirizadas, contratos milionários, enfermeiros e técnicos de enfermagem sem receber e quando recebe um salário de fome. Eu não sou contra o sistema de terceirizadas. O melhor para mim seria concurso. Nós temos que fazer um desmame desse processo, que é muito mais caro. Mas a terceirizada hoje só é cara, porque presta um serviço de má qualidade. Ainda na saúde, que é um assunto importante, como resolver a questão de gente que vem do interior para Manaus e acaba superlotando também o sistema aqui? Como é que resolve essa questão do atendimento no interior do estado? Melhorando, Rafael, o sistema como um todo. O cara vem para Manaus porque lá não tem de pirona. O cara vem para Manaus porque a UPA lá, que é um bonito prédio, não funciona. Se você coloca um sistema como um todo funcionando, obviamente que você desonera e você desincha aqui uma máquina que está acumulada. É que eles vêm na esperança de sonhar com o 28 de agosto funcionando. Só que quando chega aqui, o 28 de agosto está tão ou pior que a UPA do município dele. Essa é a saúde que construíram ao longo de duas décadas para Manaus. Bom, candidato, chegamos ao último minuto dessa entrevista. Eu quero pedir ao povo do Amazonas que dê uma oportunidade para mim e para a Jaqueline. Nós somos jovens, temos capacidade gerencial, respeito biografias, mas nós temos que trabalhar para um passado. A gente não muda, mas nós podemos construir um presente e um futuro melhor. Eu gosto muito de trabalhar com os números, sou muito pragmático, sou muito realista. O governo de 14 meses tem que ser realista, pé no chão. E essa tranquilidade e essa experiência que eu e a Jaqueline queremos devolver ao Amazonas. O próximo governador vai ter condições de, em 48 meses, fazer programas estratégicos. Nós não vamos ter. Nós vamos ter 14 meses de um trabalho árduo para colocar para funcionar uma máquina que hoje não funciona. Por isso, eu peço o voto no 31, no dia 6 de agosto. Vamos construir o novo Amazonas. Candidato, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela vinda aqui ao Amazonas TV. Eu agradeço a oportunidade. Obrigada, candidato. Boa sorte.